O que é o estresse? O que é o estresse? Parece que ocorreu outro erro no nosso teclado digital. Eu vi o que você digitou, então vou colocar automaticamente pra você. Obrigado por escolher... Longos casuais. Agora que o elevador foi customizado para suas necessidades e você está relaxado, vale mencionar que por causa de sua má performance ontem, seu pagamento foi reduzido substancialmente. Aproveite sua descida relaxante. Aproveite sua descida relaxante. Aproveite sua descida relaxante. Devido as falhas de funcionamento dos shows de hoje, esta noite pode ser requisitado a você que faça tarefas que talvez não esteja pronta pra fazer. Se tornou necessário que os técnicos desligassem o módulo de controle do Phantom Freddy. Contudo, eles falharam. Deixar que tentasse de novo seria uma forma ineficiente de continuar. Faria com que isso necessitasse de 6 a 8 semanas de recuperação e fisioterapia. Você precisa chegar na sala de serviço que fica do outro lado do auditório da Phantom Foxy para realizar o procedimento. Mas primeiro, vamos checar a Ballora para ver se ela está aí. Ótimo. Parece que está tudo como deveria estar na galeria da Ballora. Agora vamos checar a Phantom Foxy. Temos que... Bom trabalho. Parece que tudo está como deveria estar no auditório da Phantom Foxy. Não precisamos checar a Baby hoje. Tome cuidado a não entrar em áreas não autorizadas. Prossiga direto para o auditório da Phantom Foxy. Diferente da Ballora, a Phantom Foxy é ativada por movimento. Por isso é importante deixar a sala escura para não ativá-la acidentalmente. Foi cedido a você um flash. Use-o para precisar pegar as suas coisas ou não tropeçar em nada. Contudo, economize o máximo que puder quando usá-lo. Prossiga diretamente para a sala de serviço. Prossiga direto para a sala de serviço. Prossiga direto para a sala de serviço. Bom trabalho em chegar na sala de serviços. Parece que o Phantom Fred está desligado, o que facilita em muitos em seu trabalho. O interruptor de soltura para a cavidade peitoral está localizado na parte interna do eixo esqueleto da mandíbula. Para chegar lá, vamos primeiro abrir as partes do rosto. Você terá que pressionar as travas de soltura em ordem específica. É importante ser o mais preciso e cuidadoso possível. Encontre um pequeno botão abaixo da pochecha direita de Freddy e aperte. Ótimo! Agora localize o botão na sua bochicha ao lado e aperte. Ótimo! Agora com cuidado localize e aperte o botão próximo do olho direito de Freddy. Certo! Agora com cuidado localize e aperte o botão em cima do nariz de Freddy. Bom trabalho! As placas faciais devem estar abertas agora. Excelente! A cavidade peitoral deve estar aberta agora. Agora remova o módulo de energia da cavidade peitoral. Ótimo trabalho! Agora você será requisitado a tirar o módulo de energia secundário do fantoche Bonnie. Ótimo trabalho! Bom trabalho! Você retirou os dois módulos de energia. Isso finaliza suas tarefas de hoje. Por favor, saia do prédio pelo auditório da Fontame Foxy. E aí? Bom trabalho! Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está na sala de desmonte. Sabe por que eles chamam ela de sala de desmonte? Por quê? Bobinho, essa é a sala em que eles usam a colher de desmonte. Pensei que era óbvio. Não é um nome engraçado a se dar a alguma coisa? A colher de desmonte? Soa como alvo que você queria ter um aniversário e você usaria para pegar comida com ela? Estou pensando, se você fosse um pote de sorvete, como se sentiria com esse nome? Sorte, um pote de sorvete não sentiria nada. Parece que alguém aqui está me vindo. Certo. Traga até aqui. Para frente. Mais. Mais. Mas... Ok. Olha aí. Solte-a com cuidado de piso. E o que aconteceu agora? Parece que essas coisas não conseguem ficar um dia sem quebrar. Quem sabe? É sempre o mesmo tipo de problema. O mau funcionamento do Hedgeway. Tenho que estar em outro lugar daqui a 15 minutos. E esse lugar me dá repíos. Vamos embora. É tudo automático. Não devíamos estar aqui para isso. E esse lugar me dá repíos. Vou abrir as placas faciais para você. Assim, eles podem te achar nas camas. Agora, tudo o que tem que fazer é esperar. Recomendo deixar as spring logs bem apertadas. Sua respiração e batidas cardíacas estão fazendo com que, se fiquem soltas, confiem em mim. Sua respiração e batidas cardíacas estão fazendo com que, se fiquem soltas, confiem em mim. Se fiquem soltas, confiem soltas e batidas. E agora, tudo o que tem que fazer é. A CIDADE NO BRASIL Vou abrir as placas faciais para você, assim eles podem te achar nas câmeras. Agora, tudo o que tem que fazer é esperar. Recomendo deixar as spring logs bem apertadas. Sua respiração e batidas cardíacas estão fazendo com que se fiquem soltas. Confiem em mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri